Ei, esse é o J. Daniel Fernandes, esse é o J. H.N. do Alvorada Bota, tira, tira, bota, vai soca que eu tô querendo Maltrata minha xota, deixa ela ardendo Só botou o peru pra fora que a piranha sentou Vem fazendo o movimento, tá na ondinha da bala Vem fazendo o movimento, tá na ondinha da bala Vem fazendo o movimento, tá na ondinha da bala Vem fazendo o movimento, tá na ondinha da bala E cadê essas princesa que no baile fica meiga E cadê essas princesa que no baile fica meiga É só você abrir as pernas Pulando, 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 pulando Eu gosto dessa piranha porque ela desenvolve Eu gosto dessa piranha porque ela desenvolve Um tal, um tal de pula, pula, sobe, desce, desce, sobe Um tal de pula, 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 pula al Um tal de pula, pula, sobe, desce, desce, sobe Quem tá passando é topar do gordão